Essas foram minhas férias dos sonhos. Vi o caos, mutilação. Foi tão divertido. Por um tempo. Mas esses palermas... Eles não me entenderam. Nem aquele bonitão. O imitação de ninja. Boa noite, meu príncipe. Eu já tinha dado finish em tudo que valia a pena no tal do plano terreno e exoterra. Até no meu querido submundo. Fiquei como um lobo solitário em busca de amigos. Mas para minha sorte, eu tinha a geringonça ideal para encontrá-los. E a ampulheta me deixou mal acostumado. Heavy e eu seremos melhores amigos. Com certeza. Sabe a boa notícia? Meu coleguinha conhece o reino inteiro devotado à lei e à ordem. E ele quer ir lá tocar o terror. Ora, então, vamos colocar as mãos à obra. Essa é a minha liga dos maníacos incompreendidos. Vamos fazer o plano da ordem e insisto a orar de rir. E depois, só Deus sabe onde vamos parar. Talvez a gente passe na sua casa e rode granadas sem pino no seu travesseiro. Talvez estripar o seu cãozinho. Ou talvez a gente só quebre a sua TV agora. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.